Falta pouco, a dor que está sentindo vai passar Falta pouco, Deus já determinou a data pra isso acabar Falta pouco, falta pouco, a noite se demora, mas tem que passar A nuvem não segura o sol quando ele quer chegar Falta pouco, falta pouco, mais um pouquinho de tempo e o que há de viverá E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma, ninguém pode invalidar Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição Pois Deus se levantou e estendeu a mão Do céu ele ouviu tua oração Aleluia! Falta pouco, a nossa vitória está aí irmão, aleluia! É só mais uma noite, aleluia! A vitória é nossa! Aleluia! 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 Senhora! Deus seja Deus! Aleluia! A ansiedade vai se acabar Falta pouco, ninguém mais acredita, mas você vai ganhar Falta pouco Falta pouco Não volte atrás, não pense em parar Falta pouco Você já veio até aqui E vai continuar E vai ganhar, aleluia Falta pouco Falta pouco Mais um pouquinho de tempo E o que há de viverá E o que Deus preparou Pra te abençoar Ninguém toma, ninguém pode Invalidar Falta pouco Suporta mais uma noite De choro e aflição Pois Deus se levantou